Galera, no vídeo de hoje eu vou explicar de uma forma bem clara e direta tudo o que você precisa saber da personagem Capela. Vem comigo que você vai entender. Olá amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo. E antes de mais nada, se essa for a sua primeira vez aqui nesse canal, não deixa de se inscrever, porque isso fortalece muito o trabalho que eu faço aqui. E afinal de contas não custa nada pra você, mas pra mim tem um valor imenso, então dá essa força pro canal, tô contando com você. Muito bem, só pra explicar aqui rapidamente pra vocês, a ideia dessa série do canal é explicar de forma rápida e objetiva a habilidade dos personagens. Porém, se você quiser uma análise mais detalhada, com testes e algumas informações adicionais, confere a playlist Guia de Personagem que eu vou deixar nesse card aqui, tá? Bom, então vamos lá, vamos falar um pouco aqui da personagem Capela. Ela tem uma habilidade chamada Canção de Cura, e essa habilidade possui dois efeitos. Primeiro temos o efeito de cura, que funciona de duas formas diferentes. A primeira ocasião é quando você utiliza algum item de cura, como por exemplo um kit médico, a cura do item vai ter um ganho extra de 10% de HP no level 1, chegando em até 20% no level máximo. Só pra ter uma ideia, o kit médico atualmente recupera 75 de HP. Com essa habilidade no level máximo, a cura de cada item passaria a ser de 90 pontos de HP. E a segunda ocasião é quando você utiliza alguma habilidade de cura, seja uma habilidade ativa ou passiva, você vai ter um aumento no ganho de HP de 10%. Esse efeito não é afetado pelo level da habilidade, então independente do level que a habilidade estiver, o ganho sempre vai ser de 10%, tá? E um detalhe que vale a pena mencionar aqui, é que esses 10% só acontece em habilidades que tem uma cura maior que 10 pontos de HP. Se a cura for muito baixa, o efeito não vai funcionar, tá? Por exemplo, a habilidade do J tem uma coisa que eu chamo de roubo de HP, que a cada tiro que você acerta no adversário, você recupera parte do seu HP. Se você estiver usando uma R ou uma submetralhadora, esse ganho vai ser de 1 ponto de HP. Se você jogar 10% em cima de 1, vai dar 1,1, e o Free Fire não recupera HP com o número quebrado, tá? Agora, se a cura for de 10 e você jogar 10% em cima, daria 11, então você teria ganho de 1 ponto a mais de HP nessa cura. Isso talvez seja um pouco confuso de entender dessa forma, tá? Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais detalhado explicando isso, deixa aí nos comentários que eu faço mostrando exemplos e detalhes pra que fique tudo bem claro pra todo mundo, tá bom? Bom, e por fim, temos o último efeito que está com uma descrição bem confusa também. Na descrição diz que reduz a taxa de perda de HP da equipe. Isso funciona da seguinte forma. Sabe quando você está jogando duo ou squad e você é derrubado por algum adversário e fica lá aguardando alguém do seu time vim te salvar? Então, quando isso acontece, você fica com uma barra de HP vermelha que é consumida pouco a pouco até que alguém venha te salvar. A perda de HP nessa ocasião vai ser reduzida em 20% no level 1, chegando em até 30% no level máximo. Então, isso de uma certa forma dá mais tempo pra alguém do seu time vim te salvar, tá? Agora, e na prática, vale a pena utilizar essa habilidade? Tropa, com certeza vale muito a pena. Quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe quantas vezes eu já recomendei a capela em outros vídeos, né? A habilidade dela é muito dinâmica e serve pra qualquer modo de jogo, seja modo CS ou modo clássico, pra qualquer estilo de jogo, seja um estilo mais agressivo como um ruchador ou pra quem joga uma ranqueada clássica mais safe com a tática do gás, né? Mesmo se você não usar alguma habilidade de cura, ela tem um ganho em itens de cura, o que já ajuda muito também. Fica até difícil aqui indicar alguma habilidade pra você combinar com ela, porque qualquer habilidade que tenha um efeito de cura vai cair muito bem. Como o Jota, que eu já citei no exemplo anterior, né? Pra quem faz a função do médico do time, ela também pode cair muito bem, como por exemplo a Olivia, que vai levantar os aliados do time com mais HP. Eu poderia citar aqui diversas situações, habilidades, em que a capela pode ser útil ou pode combinar. Mas em resumo, essa é uma das melhores habilidades do jogo, então não tenha dúvidas em usar essa habilidade, porque ela vai ser muito útil, tá? Bom, e depois de tudo isso, acredito que eu nem preciso dizer aqui que essa é uma personagem que compensa muito você pegar, caso você não tenha ela ainda, seja em eventos de personagens grátis, alguma promoção do jogo, ou mesmo pelo sistema de vínculo que te permite ter o personagem de graça. Você pode analisar aí o que for mais viável pra você, mas não deixa de ter essa personagem como opção nas suas habilidades, porque ela pode fazer uma grande diferença no seu jogo, tá? Até o momento essa personagem também não foi despertada, mas confere essa playlist que eu vou deixar nesse card aqui, porque se acontecer qualquer mudança nela, eu vou postar aí. Bom, mas é isso, essa foi uma explicação mais resumida da personagem capela, e vocês, o que acharam? Gostaram? Deixa aqui nos comentários sua opinião. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a tirar as dúvidas sobre esse personagem, e se ajudou, não esqueça de se inscrever no canal, como eu disse antes, pra mim tem um valor imenso e não vai custar nada pra você. E também, ativar o sino do canal, assim toda vez que publicar mais vídeos como esse daqui, você vai ser notificado em primeira mão. E ó, não sai do canal ainda não? Eu vou deixar nesse card aqui em cima uma playlist com mais vídeos de Free Fire, tem mais dicas aí pra poder te ajudar, tem mais análise de personagem, dica de jogabilidade, tem bastante coisa interessante, clica aí e confere que eu tenho certeza que você vai se interessar por mais algum vídeo e continuar aqui no canal. E eu vou deixar também as minhas redes sociais aqui na tela e na descrição do vídeo, quem quiser interagir comigo, é só me seguir lá. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço muito pela sua companhia, um forte abraço, até o próximo vídeo e... Falou! Tchau!